Qual o melhor tipo de óculos para eu usar? Bem, isso é uma pergunta que varia muito de pessoa para pessoa, mas o mais importante é você entender para que serve cada óculos, para você poder escolher. A gente tem três graus simples. A miopia, que é uma lente negativa, a hipermetropia, que é uma lente positiva, e o astigmatismo, que é uma lente que não tem na lente toda, é uma parte da lente que tem para corrigir uma irregularidade de superfície. O que começa a complicar é depois de 40 anos, que além da gente ter esses graus que a gente falou aqui também, começa a aparecer um grau extra para perto, que é a vista cansada, que a gente chama de presbiopia. E aí começam a ter graus para cada micro distância. Quando a gente fala óculos de perto, a gente está falando 30 centímetros. Quando a gente fala um óculos de longe, a gente fala 6 metros. Então, se a pessoa fizer um óculos para longe e um de perto, pode? Claro que pode. Mas vão ser distâncias fixas. Um óculos para 30 centímetros, não dá para ver computador. E um óculos para 6 metros, não dá para ver uma televisão. E tudo entre 30 centímetros e 6 metros. Isso é chamado de visão intermediária. Cada distanciazinha é um grau diferente. Então, para você não ficar colocando e tirando um óculos para cada micro distância, por exemplo, eu estou olhando para a câmera, eu quero olhar para cá. Grau diferente. Olhe para a câmera e olhe para onde eu estou escrevendo, grau diferente. Olhe para o meu paciente, olhe para o meu computador e olhe para o meu papel. São graus totalmente diferentes. Existe óculos para pegar isso tudo? Existe. Qual que é esse óculos? A gente tem aqui um bloco de óculos, tá? O óculos, na verdade, ele é formado assim, ó. Num bloco que ainda não está trabalhado. Aí a pessoa vai e tira o grau aqui atrás. Ou na frente, dependendo de onde que você vai fazer esse óculos, né? Esse é um óculos multifocal. No óculos multifocal, você tem um foco para longe aqui. Um foco para perto aqui embaixo. E à medida que você vai caminhando nesse corredor, o grau vai mudando. Então, o seu cérebro vai mexendo com a cabeça para procurar o grau. Nas zonas laterais, a gente tem essa área de aberração periférica, que não tem grau. Quanto melhor a lente, menor essa área de aberração. Então, tem uns que praticamente não tem, mas sempre tem uma área de aberração. Porque essa lente foi trabalhada a diferentes graus nela, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está vendo com essa lente para longe, você vai ver aqui com o grau de longe, ó. Olhando reto para longe. Para perto, se você mexer a cabeça, vamos marcar o grau de longe aqui. Se você mexer a cabeça, ó. Você vai ver com o grau de longe. Então, não funciona. Para você olhar para perto, você tem que fazer assim, ó. Mexer o olho, que aí está caindo aqui no grau de perto. Para longe, mexe o olho para perto. Isso, o nosso cérebro já faz normalmente. A diferença que a gente aprende, aprende muito fácil até, é que eu não posso olhar para o retrovisor assim, ó. Por quê? Porque eu vou cair nessa área de aberração periférica. Então, para olhar para frente, para baixo, eu mexo os olhos assim. Isso é normal. Para ver na lateral, eu viro a cabeça. Viro a cabeça. Para ver, por exemplo, um degrau, eu só mexo o olho. Não preciso de mexer a cabeça assim, porque senão vai cair com o grau de longe. Isso aqui, não precisa de curso nem nada para fazer. A gente, o cérebro, vê naturalmente, porque já é a posição de rotina para a gente. Longe, perto. Já é de rotina para a gente isso. Então, o cérebro acostuma muito rápido. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que conhecer, para você poder escolher. Se você me perguntar qual é o melhor, bem, a tecnologia melhor é realmente do multifocal. Porque ali tem todas as distâncias e é uma tecnologia muito mais avançada. Mas tem gente que prefere só o de perto. O que não pode é você fazer um óculos só para perto, para 30 centímetros. E achar que está ruim porque você não está vendo o computador. Porque ele não é para essa distância. Entendeu direitinho? Fica aqui a nossa dica.